Ooooooh! Chupa, Flavinho! Ooooooh! Chupa, Flavinho! Ok, Pascual. E hoje é dia do Santos parar de oscilar e garantir também a primeira colocação. Jogo fundamental para o futuro de Jair Ventura na Vila. Por falar em técnico, hoje tem a estreia de Osmar Lóz do comando do Corinthians. E você vê aqui no Fox Sports, Timão diante do Milionários da Colômbia. Fala aí, Lóz! Há 22, 23 anos trabalhando com futebol, é isso que eu me preparei e busquei me preparar para estar aqui. Ooooooh! Chupa, Flavinho! Ooooooh! Chupa, Flavinho! Legal, Pascualzito! E o grande rival do Timão penou um pouco nesta quarta-feira, hein? O Palmeiras empatou com o América Mineiro no Allianz e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas a Comebol Libertadores foi tema também no Verdão. Ouça o que Felipe Melo falou sobre uma suposta mala branca oferecida pelo Boca Juniors. Eu não creio que o Argentino seja tão burro ao ponto de dar dinheiro para um clube como o Palmeiras. Ooooooh! Chupa, Flavinho! Ooooooh! Chupa, Flavinho! E com a euforia do nosso Pascualzito e muito mais, o Fox Sports Rádio está no ar. Aqui, quem avisa amigo é! Eu não sou nada, nem ninguém, para dar conselho para você. Afinal, você começou na televisão e a Tupi nem existia ainda. Não, Edom. Mas deixa eu falar agora para você. Não arruma treta com a produção não, porque a vingança, você sabe como é que vem. É maligna. É, você sabe como é que vem. Eu sei exatamente por sua conta. E tem Rússia daqui a pouco também, eles podem prejudicar a gente mais ainda. Cuidado, Pascualzito. Cuidado, Pascualzito. Mas fique tranquilo, Pascualzito. Aqui você é o nosso protegido. Nós estamos aqui para te defender. Ooooooh! Chupa, Flavinho! Ooooooh! Chupa, Flavinho! Para mostrar nossa adoração, vamos a uma bandinha famosa ao nosso moço do Paris. Ouça aí, Pascualzito! Olha isso que é isso. Isso é igual praga. Olha... É... Eu queria só perguntar rápido. Um pingue-pongue rápido. Rápido. Rápido, jovem. Não você imaginava um dia isso na vossa vida? Não. Eu não imaginava que iria chegar a um ponto tão baixo na minha profissão. Mas não imaginava também que o Pascual, figura respeitada, respeitável, depois de quarenta e poucos anos de profissão, iria puxar corinho que chupa alguém no programa de televisão ao vivo. Não, eu só fiz o o... É, só fiz o o... Não, Pascual mandando um gemidão. É... Você tá demais! Tem que dar palmas quatro vezes. Olha... Eu só fiz o corinho do o... Aliás, os caras tão com tempo lá na produção. Só usaram isso, mano. A abertura toda no programa foi isso. Eu falei pra você ontem, não arruma treta. Ah, é verdade. Eu quero te falar, pra resumir, pra terminar, a sua vida virou um inferno. Sim, sim. Você planta, você colhe. Ó, e você que tá nos assistindo aí, vê se você sabe como é que fala chupa em russo, que é já pra gente treinando com o Flavinho lá em Moscou. Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho com o Fox Sports Rádio. Vai, Pascual! Chupa Flavinho!